Eu estou convencido que tem alguma coisa esquisita, tem alguma coisa que não fecha nessa história. E vou explicar por quê. E eu não estou aqui, não venho aqui, mas o Pimenta está atacando a Anvisa. Eu não estou atacando a Anvisa, gente. Eu tenho o maior respeito pela Anvisa, tenho o maior respeito pelos servidores, pelas servidoras da Anvisa, mas tem uma coisa que não fecha, gente. Tem uma peça nesse quebra-cabeça que, para mim, ela está. Vamos lá, gente, olha. A Anvisa entrou em campo junto com a Polícia Federal. O jogo já tinha começado. O jogo estava sendo transmitido para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, o jogo estava sendo transmitido. Aí entram os fiscais da Anvisa, a Polícia Federal, e interrompem a partida. O jogo das eliminatórias da Copa do Mundo. Evidente que um assunto como esse, evidente que um assunto como esse, tem uma repercussão para muito além do Brasil. é evidente que um assunto desses tem uma repercussão que vai para muito além do Brasil. Muito além do Brasil. Agora, meu amigo Bira, me ajuda a pensar o seguinte. O Bolsonaro só nessa semana fez quatro motocicletas. Quatro motocicletas. Agora, no final de semana, teve um ejento, um ejento dos partidos conservadores do mundo, onde estava o Steve Bannon, onde estava o filho do Bolsonaro. eu vi várias fotos, eu vi várias fotos das pessoas sem máscara. Eu vi várias fotos de pessoas sem máscara nesse evento. Que são várias delegações, várias pessoas desse evento que vieram do exterior. Eu quero perguntar para você o seguinte. Por que a Anvisa, vamos lá, certo? Se a Anvisa agiu certo hoje, vamos ver mais adiante. Mas por que a Anvisa até hoje nunca, nunca, nunca autuou o Bolsonaro? Por que a Anvisa não foi lá com seus fiscais numa motocicleta, num ato com o Bolsonaro, exerceu seu poder de polícia e mandou acabar o ato, mandou acabar a atividade? Por quê? Por que os fiscais da Anvisa nunca foram numa motocicleta? Bolsonaro sem máscara, as pessoas sem máscara, fazendo aglomeração. Por quê? Eu quero saber. Eu estou aqui, ó, Anvisa, eu estou aqui fazendo uma pergunta. Eu estou aqui fazendo uma pergunta. Por que razão só hoje a Anvisa resolveu fazer valer o seu poder de polícia? Por que antes de hoje nenhum momento a Anvisa fez valer autoridade que eles têm? Então, esse é o questionamento que eu quero colocar aqui. Eu quero que a Anvisa, eu quero ouvir a Anvisa. Eu quero ouvir os representantes da Anvisa. Eu quero ouvir uma explicação de alguém. Eu quero ouvir uma explicação de alguém. bom, agora vamos lá. Vejam bem. Vejam bem. Prestem atenção. Eu vou ler. essa publicação é de agora, dia 20 de agosto. 20 de agosto. A Anvisa informa, a Anvisa informa que por força de decisão judicial exalada no último dia 13 de 8 pelo juiz Alexei Susman Tere da segunda vara federal de Guarulhos em ação movida pelo Ministério Público Federal em Guarulhos os viajantes com histórico os viajantes com histórico com origem ou histórico de passagem nos últimos 14 dias antes do voo pelo Reino Unido Irlanda do Norte África do Sul Índia inclusive brasileiros está escrito aqui o documento da Anvisa inclusive brasileiros estão obrigados necessariamente a realizar quarentena ao desembarcar em Guarulhos sendo impedidos portanto de embarcar em voos nacionais e internacionais para seus locais de destinos inclusive brasileiros está escrito aqui inclusive brasileiros inclusive brasileiros esse é o documento da Anvisa certo? muito bem aqui vai a pergunta o seguinte o jogador há poucos dias dois jogadores dois jogadores jogavam no Reino Unido estavam no Reino Unido Andrés Pereira foi contratado para jogar no Flamengo e o Willian para jogar no Corinthians Andrés Pereira veio para jogar no Flamengo e o Willian veio para jogar no Corinthians os dois estavam jogando no Reino Unido os dois estavam jogando na Inglaterra eu quero perguntar para vocês esses dois jogadores brasileiros conforme conforme a portaria da Anvisa a decisão vale para brasileiros ou estrangeiros que vêm do Reino Unido quero perguntar para vocês os jogadores do Flamengo e do Corinthians jogadores do Flamengo e do Corinthians que vieram essa semana que vieram há poucos dias para jogar os dois vieram do Reino Unido os dois vieram da Inglaterra por que razão a Anvisa não exigiu deles que cumprissem a quarentena eu estou fazendo uma pergunta Paulo Zé estou fazendo um questionamento público por que razão por que razão esses dois jogadores um contratado pelo Flamengo e outro contratado pelo Corinthians os dois vieram do Reino Unido e os dois não precisaram fazer não precisaram cumprir a quarentena bom se vocês acham que é algo normal se vocês acham que os meus questionamentos são são fora de propósito eu quero dizer o seguinte eu quero uma explicação da Anvisa eu quero ver